Ó, causas e histórias dessa terça, né? Hoje é a segunda, lógico, né? Nós estamos gravando. O Rio deu uma recuadinha assim, não vou mentir não, viu gente? Deu uma recuadinha aí, se vocês verem a marca dessas plantas aqui, aonde que ele estava, né? Praticamente um, dois, três passos que ele recuou um pouco, né? De barranco, não em altura, viu gente? Mas continua incrivelmente bonito, né? Vamos lá na ponte, fazer uma filmagem pra vocês. Não há nada de interdição de ponte, viu? Muitos turistas ligando, ah, eu não vou pra planura que tá interditado, não tem nada disso. Ó gente, ó, aí ó, o carro passando, não tem nada interditado, viu gente? Não tem nada interditado, viu? Falando com vocês aí, pessoal, muita turista querendo cancelar, de vir pra cá. Não tem nada interditado, funcionando normalmente. E o nível da ponte, né? Vou contar com a colaboração do Guia Zé aí, ó. Ó, o caminhão passando, tudo normal, moto. Mais um pouquinho pra frente aí, Zé. Opa! Ó. Nível chegando aí, ó. Chegando na ponte aí, ó. Motão elétrico aqui, passa normal, a mão, ó. Pega na ponte, a gente pega na ponte ainda. Bastante água, a moita tá ali, ó. E é isso aí, ó. Ó, do outro lado da ponte, a mão, embarcação, a água. Isso aí, valeu galera. Causa histórias. Ah, falando que a moita ainda continua aqui, né? Causa histórias trazendo pra vocês, né? Nesse mês de fevereiro, o rio continua quase o mesmo nível da semana passada. Isso aí, valeu galera. Vista por cima aí, ó. Ó o tamanho da moita aqui. Está agarrada aí na ponte, começando penteada em planura. Devido ao nível do rio, ela aproximou os pilares e encostou na ponte, ó. É isso aí, muito lixo, muito lixo, ó. Muito pau. Vai dar trabalho pra tirar isso. Olha o tanto de bambu que tem, hein. Olha aí. Rapaz. E a ponte ali não está interditada, não existe interdição, viu? Alguém queria saber. Isso aqui é o lado de cima, né? Pouco, porque não pode pescar do lado de cima. Pouca gente está vindo. A água está bem rentida aqui, ó. Corre por baixo e é isso aí. Valeu galera. Olha que sujeira. Ó. Ó aí. Mais uma vez, trazendo o nível, a moita da ponte aí, ó. Passamos pelo outro lado. Onde que ela está agarrada? Aqui é o barranco. Ó, o caminhão passando normal. É isso aí, ó. Passando debaixo dela aqui. Olha o tanto de sujeira. Tem até televisão ali. Proveniente do rio Pardo, algumas sujeiras. E é isso aí. Valeu galera. Gente, causos e histórias do Rio Grande. A gente estava passando aqui, lentamente aqui. E olhei e falei assim, olha, o caule dessa árvore, o Zé observando. Eu falei, o que você está observando? Estou vendo ali os troncos dessa árvore. O que está acontecendo, Zé? Ele falou assim, ó. A mordida de capivara, ó. Olhei para vocês verem. O rio está baixando, né? Nós estamos aqui com 70 centímetros. As capivaras passam todo dia à noite aqui. E olha o que elas estão fazendo com essa árvore. Estão literalmente acabando com ela, ó. Vocês podem ver as mordidas, literalmente, na casca da árvore. Será que é para comer, Zé? Ah, para amolar os dentes, né? Amolar os dentes. Olha aí, ó. O que elas estão fazendo, né? Uma grande curiosidade. Acho que muita gente não viu isso. Eu mesmo que sou morador daqui, estou no rio todo dia. Eu não tinha percebido essa situação. Então as capivaras amolam os dentes no tronco da árvore. E pode ocasionar até a morte da árvore, né? Isso é um hangazinho, não é, Zé? Um hangazinho. É, pode ocasionar até a morte da árvore. Mas é isso aí. Causas e Histórias veio trazer uma novidade aí para vocês. Um fato ocorrido. É que se der um zoom, olha lá. Puxa lá a família de capivara atravessando um varjão lá, olha. Está dando para ver aí. Se você puxar no zoom, olha aí se dá para ver. Olha o tanto. Lá na frente do mato. Foi a fileirinha certinho. Olha como é que nada rápido, hein? Vendo o corvo certinho. Vai sair lá no rio. Olha o tanto de capivara no pé da árvore comendo a árvore. Olha lá. Coendo o tronco da árvore. Aliás, não está nem aí não, hein? Olha o tanto. Ó, vai sair, né? Vai sair ainda. Ó, galera roedoura. Olha o tanto. Olha, está vocalizando ainda. Braba! Comendo o tronco da árvore, como a gente mostrou aí. Nossos histórios, numa situação dessa aqui, ó. Sempre parar com o bico da canoa virado para as ondas, viu, gente? Ó. Nunca traseira, porque senão ela bebe água e afunda. E outra, encostar no barranco mais próximo de onde você está navegando. Não enfrente a tempestade de maneira alguma, né? Nem que você tenha toda a experiência. Aqui é o lugar mais seguro, ó. Se cair, né, Zé? Nós estamos com o pé no chão, né? E é isso aí, ó. O bico para frente, ó. O bico para frente para cortar as ondas. Essa vegetação corta muito a marola. Olha lá, ó. Como é que ela vem. Ela chega na vegetação, ela para. E é isso aí. Experiência que a gente tem que passar para vocês aí, ó. Esperar passar. É a melhor coisa a se fazer. Olha como é que o tempo está. Valeu, galera. E aí